Eu não aprendi a comer! Eu vou te mostrar. Separa os dois. Separa os dois. Separa os dois. Aí um tu apoia aqui. E o outro tu segura como se fosse qualquer coisa. Um tu apoia e o outro tu segura. Um tu apoia e um tu segura. Um tu apoia. Um tu apoia e deixa ele parar. Esse aqui tá só apoiado. Tá só parado aqui. E o outro só. Entendeu? E aí depois dá uma treinadinha E aí 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 Você pode vir aqui. Comprar um pedaço de carne que você quiser. Por exemplo, eles tem cortes especiais. Como a Pumahawk. Como também a T-Bond. E levar pra casa pra fazer o teu churrasco. Como também você pode vir aqui. E escolher dia a dia. O que vai mudando o casaco deles. Então hoje eles tem o vazio. E o churrasquito de bola de lomo. Com um. E aí você escolhe a guarnição. Que vai ser o ripapas da Paris. Ou se não a ensalada de cebola cheia de tomate. Como é que é isso aí? Então. Você compra o cartãozinho. E aí você escolhe quanto é a medida. Os ml que você quer tomar de cada vinho. Dá uma olhada. Então. Aí você pode escolher. A quantidade de vinho que você quer. E aí você paga pelo preço dele. E o legal disso. É que se você quer provar uma etiqueta grande. Uma famosa. Você não precisa comprar a garrafa toda. Você vem aqui. Prova. E aí você leva a garrafa toda também. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Olha o que ele fez aqui. Dá pra ver? Dá pra ver aqui? Não dá pra ver. Tem que dar, tem que dar. Aqui, ó. Olha só isso, cara. Não sei. Não. Que vergonha. Morreu um panda por causa do Vini. Cara, a gente tá aqui inaugurando o Mercatio, o novo espaço gastronômico da cidade, que é uma coisa maravilhosa. O melhor é pra ti de casa, né, meu? É um bicho acrespo. É um... como se fosse um galpão, né? Tem 2.700 metros quadrados aqui dentro. É um galpão gigantesco, quase um hangar. Onde eles criaram, né, um grupo de investidores privados. Criou essa proposta, na verdade, no ano passado, né? Só que no ano passado aconteceu o que a gente chama de... Não podemos falar porque senão a gente vai ser cortado, né? Mas esse ano tá acontecendo ainda, mas aqui na Argentina a coisa tá muito melhor. Eles puderam inaugurar esse ano. Então, cara, basicamente a proposta aqui é pegar o melhor da proposta gastronômica da cidade. Tanto cru quanto, né, já servido. Tanto que tu pode comprar frutas e verduras orgânicas aqui, vinho, pão, o que tu quiser. Carne também, né? Comida vegana também tem, né? Quanto restaurantes comuns que a gente tá comendo aqui, que é um dos melhores da cidade. Ou seja, pra reservar no Koi Dumplings, cara, é muito difícil tu conseguir pro dia ou pra semana. Entendeu? Então, tipo, e aqui eles colocaram um, como se fosse um food truck, né? Mas um espacinho na praça de alimentação aqui do Koi Dumplings, que é maravilhoso, que serve esse ramen perfeito. Então, a ideia disso aqui é fazer com que você, como consumidor, não tenha um atravessador e chegue no produto final sem o atravessador. Então, você tem o Dumplings aqui, pra não precisar ter que fazer uma reserva pra 15 dias ou 30 dias. Frutas orgânicas frescas, vinho de qualidade. Carne de qualidade também, né? Meu Deus do céu. Tudo, tudo que você vai ter aqui é um preço acessível e também fresco e com acesso rápido. Exatamente, cara. Essa é a proposta do mercado e ele é maravilhoso, cara. Vale muito a pena quando tu quer vir pra um lugar onde a praça de alimentação é um lugar inteiro, né? Em Buenos Aires tem vários desses. A gente já fez o Partido de Loretieros. É mais ou menos essa onda, só que completamente privado e alto padrão. Tipo, alto padrão mesmo. Venham pra cá. Com preços acessíveis. Exatamente, cara. Quanto custou isso aqui? 1.800? 1.800, mesmo. Cara, 2 ramen no Koi, tá? Com uma porção de Dumplings no Koi também. Cara, no restaurante eu não sei quanto isso custaria, tá? Mas aqui, velho, tá muito bom, muito prato. A gente tá comendo aqui no meio do balcão, mas vale muito, muito, muito a pena. Uh, e a gente se perdeu no horário, né? No dia da inauguração, é o dia que compete o horário de mercado deles aqui, né? Sim, de 8 da manhã, às 8 horas da noite, de segunda a todos os dias, abre às 8 da manhã e fecha às 8 da noite. Menos sexta e sábado que fecha à meia-noite. Exatamente, cara. Todos os dias, de 8 a 8, menos sexta e sábado que é de 8 à meia-noite, beleza? E aí, mano, que baita experiência, né? Ali o mercado, ali. Cara, a gente foi o Explorer hoje, mapa secreto mesmo, tá? Porque inaugurou hoje esse negócio, tá? Acabou de inaugurar, a gente fez parte disso aqui. E a gente queria mostrar pra vocês como é o Mercat de Buenos Aires, porque vocês têm que vir aqui, tá? Inclusive, tem um aqui que fala português aqui, ó, meu velho. Oi. Oi. Argentino, né? Meu bom mercado de vizagrepo, com os amigos brasileiros. Tem que falar português, cara? Eu falo um pouquinho, não mais. Aí sim. Cara, aproveita aí, ó. Já dá o like, né, Vinny? Exato, dá o like, compartilha com os amigos e você que tá aqui ou você que quer vir pra cá, vem aqui no Mercat, conheça e quem sabe daqui a pouco já sai mais algum perto de Cabaxi. Exatamente. Educarloxplorer, mapa secreto de Buenos Aires e vocês vão ouvir muito falar do Mercat ainda, viu? Beijo, inaugurou hoje. Até mais. Tchau. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.